Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. 22 de junho de 2020, Diálogos Online em Tempos de Covid-19, um projeto do PET Geografia em Tempos de Isolamento Social. Estamos hoje, nessa tarde, com o professor doutor Cláudio Egler. Professor Cláudio Egler, como é que o senhor está? Bem, como vai o senhor? Tudo bem? Estou bem aqui no Rio de Janeiro. É uma satisfação participar de um evento em Dourados, há tempos que eu não vou aí. Estou bem. Muito bem. Apesar dos tempos difíceis e sombrios. O senhor está conosco nessa atividade, então eu me permita fazer uma pequena apresentação do senhor. Perfeito, também. Agora, deixa eu... O senhor Paulo Egler é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1974. Fez mestrado em Planejamento Urbano e Regional, na pós-graduação em Engenharia, na COP, também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, isso nos anos de 1979. Doutorado de Economia, é doutorado em Economia pela Universidade Federal de Campinas, no ano de 93, e realizou o pós-doutoramento no Centro de Estudos Avançados na Universidade de Buenos Aires. É autor de livros, vários deles, pesquisador renomado da área de geografia econômica, tem vários artigos publicados, uma trajetória das mais importantes frente ao IBGE, e nesta tarde se propôs a dialogar conosco, um pouco da ideia da geoeconomia da desigualdade. Professor Claudio Egler, seja muito bem-vindo formalmente, e gostaríamos de agradecer antecipadamente por ter aceito o convite do PET Geografia, e aceito dialogar conosco, e permitir entrar na sua casa e ter acesso à agenda do senhor aí. Muito obrigado, professor Charley, é um prazer revê-lo, estar com todos aí em Dourado, há tempos que eu não piso na boa terra, e é uma distinção do seu convite e a possibilidade de participar desse evento do PET Geografia, da Geografia da UEP-GD. Agora, professor Charley, eu só estou vendo ainda a minha apresentação, não vejo nada além disso. Posso seguir assim, ou como farei? Fique tranquilo, né? O Anderson, que está nos auxiliando, que é o nosso técnico do aluno do PET Geografia, já colocou para todos a vossa imagem, e também já colocou para todos a vossa apresentação. Nesse momento, nós estamos vendo o primeiro slide, já a economia da desigualdade, para além da Covid-19. Eu não vou ver nada, enquanto tiver respondo, eu sigo assim, certo? Porque você mostrou uma tela em que aparecia a apresentação, e também eu via vocês aí, mas agora eu não estou vendo não, estou só vendo a minha apresentação. Então, vamos seguir, né? Eu acho que o importante é isso. Não sei se temos uma audiência, mas espero que sim. Eu não vejo nada, eu não estou conseguindo acompanhar, mas a ideia aqui é tentar trazer um pouco algumas das nossas preocupações. Primeiro, com a questão da geoeconomia, que é um tema com que eu já trabalho há alguns anos. Tem alguns trabalhos publicados e tem me dedicado a essa forma de diálogo entre a geografia, e aí a economia. Ela, mais ou menos, como a geopolítica, ela representa um estágio atual e que a grande empresa tem um papel relevante nos processos econômicos e sociais. Então, a geoeconomia, ela tem essa preocupação. Ela é uma resultante da fase atual do desenvolvimento, tanto da geografia quanto da economia. E a questão da desigualdade é um tema capital, né? E temos de... Nesse aspecto, eu creio que muito tem sido escrito, muito tem sido dito e ainda é um desafio para todos nós. E, principalmente, no atual momento, na atual conjuntura, que a gente pode chamar de uma crise sanitária com a Covid-19. O coronavírus, ele incidiu, ele potencializou uma série de questões que já estavam, já estavam presentes na sociedade, na economia brasileira. E essa potencialização produziu a situação que nós vivemos hoje. O que é... Desculpe. O que nós vivemos hoje e que não temos muitas respostas, mas temos muitas indagações que são o que vai vir para além da Covid-19. Ou seja, que são as possibilidades que nós vamos ter assim que nós conseguimos enfrentar esse desafio que, no meu ponto de vista, ainda temos muito a fazer. Porque, como todos nós sabemos, o Brasil se situa numa posição muito infeliz no que diz respeito ao cenário mundial, no que diz respeito à Covid. Em grande parte, devido aos problemas, tanto geoeconômicos, quanto também do fundamento que nós temos na nossa desigualdade socioespacial. Esse é um aspecto que tem que ficar bem claro, que nós estamos trabalhando com a ideia de desigualdade socioespacial, que é tanto do ponto de vista de uma desigualdade social e econômica, como também ela se manifesta no território, através de diversas dinâmicas e diversas condições, o que faz com que nós tenhamos e sejamos um dos países mais desiguais do planeta. Então, eu queria destacar, no início dessa exposição, prestar uma homenagem a quem, de um modo ou de outro, está na base da formulação de uma concepção nacional sobre a questão da desigualdade socioespacial, que é importante chamar a atenção para dois grandes autores, dois grandes pensadores da geografia no Brasil e no aspecto da desigualdade. O primeiro deles é Josué Ricardo, que é o autor da geografia da fome, da geopolítica da fome, e que era médico e que se apaixonou pela geografia e, de um modo ou de outro, contribuiu bastante para o desenvolvimento da geografia humana. Ele foi professor, antes de ser, de ter obrigado a se exilar, ele foi professor de geografia humana na UFRJ, na época, Universidade do Brasil, e ele foi um dos exilados do golpe de 64. E o outro nome que esse, sim, eu conheci pessoalmente, é o professor Manuel Corrêa de Andrade, um autor que trouxe uma contribuição muito grande ao conhecimento do Nordeste, das dificuldades do Nordeste, e contribuiu para construir uma visão de processos socioespaciais que levam à desigualdade no Brasil. Esses dois autores têm várias características comuns. Ambos são pernambucanos, ambos originários da Zona da Mata e do Recife, e ambos têm uma leitura do território, em grande parte forjada, formulada, a partir do conhecimento da realidade nordestina, e em especial da realidade do estado de Pernambuco e da área do Recife. E tem um aspecto que é interessante, eles têm uma preocupação muito grande em identificar aquilo que produzia tamanha desigualdade, tamanhas condições subhumanas. São desses dois autores, algumas das denominações que são importantes. Josué de Castro escreveu um único romance que se chama O Homem Caranguejo, e ele trabalhava com a ideia do ciclo do caranguejo. E muitos já sabem que é essa retroalimentação entre o homem que habitava o mangue e o caranguejo. E o outro, o professor Manuel Corrêa de Andrade, ele prefaciou um livro que é bem característico também de um drama nordestino, que é sobre o homem gabiru. Caranguejo todos nós sabemos, mas o gabiru é um rato urbano, alguém que vive em condições extremamente pobres, e que sobrevive do lixo da cidade, das condições subhumanas que se encontram na cidade. Então, esses dois autores que trabalharam e formularam, contribuíram para o pensamento geográfico brasileiro, tiveram sempre em mente a questão da desigualdade. E o que é mais importante sempre foi é uma perspectiva de tentar mudarem. Eles eram proativos, eles eram pessoas engajadas, no melhor sentido do engajamento. E eu conheci pessoalmente o professor Manuel Corrêa de Andrade, que nos anos 70 foi ele que me abriu as portas da Universidade Federal da Paraíba, onde trabalhei por 10 anos e conheci de perto a realidade nordestina. O segundo tema que nós vamos explorar, mesmo assim com algumas informações, mas a maioria delas já está presente, eu não vou trazer grandes novidades, mas é colocar no contexto a crise sanitária que nós vivemos e a retroalimentação que ela faz com as desigualdades socioespaciales. E isso aparece tanto na expansão dos casos da doença e das mortes nas periferias metropolitanas, que nós vamos ver aqui mais adiante, como também nos idosos, nos pobres e nos negros. Então, nós temos aí condições. E eu creio que essa questão dos idosos é algo novo para que nós tenhamos que trabalhar, porque os idosos são extremamente vulneráveis. E em muitas regiões do Brasil, dadas as condições de vida, dada a situação econômica que eles se encontram, muitas vezes os idosos mantêm, são arrimos de família porque recebem os rendimentos da aposentadoria rural, do Loura. Então, eles têm um peso muito grande, principalmente nas pequenas cidades do Loura. O aspecto mais relevante dessa nossa exposição hoje é no que diz respeito à geoeconomia da desigualdade propriamente dita. E nós vamos trabalhar essa questão da geoeconomia da desigualdade em distintas escalas geográficas. Eu creio que é relevante isso para que, no meu ponto de vista, a principal contribuição que os geógrafos podem trazer para esse debate é justamente o raciocínio espacial. E a expressão maior do raciocínio espacial é justamente a análise em escalas, análise em escalas geográficas, que não são simplesmente mudanças na forma de representação, são muito mais do que isso. Escalas geográficas, porque elas são, na verdade, escalas de abstração do pensamento espacial. Então, aqui nós vamos trabalhar basicamente nas escalas que vão desde a escala global, onde a gente vai discutir a questão da inovação e das mudanças climáticas, e como fica isso hoje, nos tempos atuais, dentro do contexto das mudanças das possibilidades de transição, é a questão da transição energética. E eu vou centrar nesse aspecto, porque é um tema com que eu tenho trabalhado já há algum tempo. O segundo escala, é uma escala mais subcontinental, diz respeito à América Latina, onde também é um tema que todos nós exploramos e que eu tenho me preocupado. meu projeto de pesquisa é a crise na América do Sul e como ela afeta as propostas de integração regional. E aqui nós vamos trabalhar um pouco com a ideia da herança colonial. Ou seja, mais do que sabido, o problema de decolonização é um tema recorrente hoje na geografia, e alguns aspectos geoeconômicos nós vamos destacar. Esses aspectos estão focados na questão agrária e nas condições de trabalho associadas. Nós, na maioria, vários dos países sul-americanos, tivemos um passado, muitas vezes, marcado pela perseguição das populações originárias e também pelo escravismo. Então, isso marcou profundamente as relações de trabalho que estão presentes até hoje e são um dos fatores importantes da desigualdade na América Latina e do Sul. Depois vamos entrar no caso brasileiro. Eu queria deixar claro aqui que muitos dessas visões são temas que nós estamos trabalhando. e isso significa que nós não somos cobertos de certeza, não. Pelo contrário, nós temos muitas indagações e muitas questões que ainda devem ser exploradas. Apenas é uma maneira de nós organizarmos e sistematizarmos o conhecimento para analisar a situação, o território nos dias atuais. e aí nós usamos uma categoria, isso é um exploratório, e ainda vamos trabalhar mais com ela, que são os complexos geoeconômicos. Essa ideia de complexos geoeconômicos não é nova, é dos anos 60 e a origem é o professor Gaiga, o professor Pedro Gaiga, que é de trabalho pioneiro, ele dividiu o Brasil em três grandes complexos geoeconômicos. É o norte, a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. E até hoje a gente percebe que, na verdade, nós somos mais do que dois, pelo menos somos três Brasileiros. E esses três Brasileiros, de maneira bem explícita, e nós vamos tentar mostrar isso nas informações, nos mapas, nos gráficos que nós vamos trazer, estão presentes, essas desigualdades estão presentes. E a última escala é mais local, local, regional e local, é a questão metropolitana, urbana e rural. E aí, evidentemente, a questão que está em volta é a questão da pobreza, a pobreza e a suscetibilidade, a carência de serviços urbanos, a carência de serviços coletivos, e o resultado é uma extrema vulnerabilidade social no Brasil, tanto nas metrópoles como nas áreas rurais. Então, metrópole, cidades e áreas rurais. Então, esse é o tema para a gente trabalhar numa escala mais local. Então, essa é a nossa proposta. Do ponto de vista teórico, eu só vou colocar essa discussão para a gente marcar, quer dizer, e é importante para a gente entender o diálogo entre a geopolítica e a geoeconomia. O próprio Harvey, ele se refere à questão das duas lógicas que existem no capitalismo, a lógica tipicamente capitalista e a lógica tipicamente territorial. Isso é importante de ser considerado. Na verdade, se a gente pensa originalmente em um autor como o Rudolf Hilfer, isso é um socialista no início do século XX, escreveu o Capital Financeiro na primeira década do século XX, ele já trabalhava na ideia de que o capitalismo a se expandir, amplia o espaço econômico, enquanto que as empresas, o poder político, procura segmentá-lo em territórios fechados. Então, esse movimento é um movimento que o Neves Smith chama de expansão e contração, tem essa dinâmica. E isso é interessante de analisar porque nós vemos, de um lado, uma força que impulsiona para a globalização e, de outro, outra força que impulsiona para o levantamento de fronteiras, para a criação de obstáculos e de barreiras. E essa tendência está presente hoje, e nós vamos trabalhar um pouco com ela, principalmente a nível global. E, só para, pegando o texto do Neves Smith, que, lamentavelmente, faleceu recentemente, é a importância da geoeconomia no que diz respeito, um, aos fluxos supranacionais sobre a segurança territorial. Isso eu coloquei, mas, para lembrar, como se deu a expansão da Covid, né? Quer dizer, de um modo ou de outro, ela seguiu essas redes, esses fluxos supranacionais, e se espraiou pelo território. Então, esse movimento é um movimento combinado, que é um movimento que, de um modo ou de outro, a gente tem que perceber através da geoeconomia. Isso não é. O próprio Rogério Hades trabalha com essa ideia de território-rede, território-área. Então, nós estamos aqui vendo como esses fluxos se espraiam no território. E o problema que nos afeta particularmente hoje são os empatos da lógica de mercado, ou seja, que, sob diversas formas, aparece na forma do neoliberalismo, sobre o território. Desculpem, mas eu coloquei em... Eu coloquei em modo silencioso, mas não funcionou. Isso acontece. Voltando, então, os impactos da lógica do mercado, que aparece tanto a nível de... O que a gente tem chamado discurso neoliberal, mas o discurso neoliberal, hoje em dia, ele assume um caráter muito maior, porque ele se revestiu do chamado discurso da austeridade. Então, nós temos a ideia de que temos que reduzir cada vez mais os gastos públicos. e isso, no contexto como nós vivemos hoje, chega a ser, eu diria, quase que criminoso. Então, aí dentro da ideia de que a lógica do mercado afeta, isso é uma discussão importante da geoeconomia, afeta a questão da segurança social. E, por final, o problema da ressignificação do Estado Nacional, como agente geoeconômico. Isso, em grande parte, submetido à lógica privada. Existem manifestações que estão sendo muito usadas hoje, de instrumentos geoeconômicos para produzir tanto o protecionismo, como também ampliar os limites da ação dos mercados domésticos. Então, nós temos aí o Estado Nacional se ressignificando. E esse aspecto é fundamental para ser analisado o ponto de limita geoeconômico e, principalmente, para que possamos projetar alguma coisa em termos de construção para o futuro. Eu só coloquei isso aqui para que vocês saibam. O Piketty, Thomas Piketty, é um pesquisador francês que produziu alguns textos de Importante Economia da Desigualdade, o Capitalismo, do Século XXI, e ele tem uma base de dados muito importante para analisar a desigualdade. É uma equipe dele na desigualdade em escala mundial. E isso é importante que nós tenhamos em mente que é o que nós avançamos em termos de conhecimento científico e, em grande parte, se dá através do tratamento dessas informações que são informações geográficas e que exigem aquilo que nós estamos tentando fazer com que as pessoas, uma das tarefas que a gente tem que desenvolver é a aplicação da inteligência territorial, ou seja, a capacidade de trabalhar essas informações no sentido de alimentar a tomada de decisões em termos de política pública e alimentar também as populações locais e regionais. Agora, eu vou começar a trabalhar um pouco esse movimento em escala global. Então, vamos começar com a principal potência econômica do planeta, que, no momento, ele tem um discurso, que, em grande parte, é o discurso do senhor Donald Trump, do antiglobalismo e do fechamento America First, America Primeiro. E aqui nós vemos um exemplo disso, que é a principal uma das plataformas do atual governo norte-americano, é justamente o muro, a parede, a cerca entre os Estados Unidos e o México, para dificultar justamente o deslocamento das pessoas na área de fronteira. Isso é absolutamente impossível. O outro mapa, esse é um artigo do Los Angeles Times, ele mostra como esses lugares, como essa fronteira, tem um movimento diário, pendular, entre um lado ao outro. Então, são pessoas que se deslocam. Esse movimento também ocorre, por exemplo, no muro entre a faixa de Gaza e o Estado de Israel, esse movimento de pessoas que trabalham de um lado e de outro. Isso aconteceu, por exemplo, agora, no Brasil, com a questão da pandemia, nós tivemos que avaliar esse deslocamento. E tem um caso que ficou conhecido nos paraguas que voltaram. E muitos desses imigrantes querem voltar. Mas esse aí é um movimento diário, é um movimento pendular diário, que não pode ser submetido a um bloqueio simples assim. Então, a ideia do muro nada mais é do que o muro para separar esses trabalhadores mais pobres. É um muro para criar um obstáculo a qualquer deslocamento nessa fronteira. E a gente sabe, e é sabido nos Estados Unidos que a boa parte das migrações que se fazem hoje da América Latina para os Estados Unidos não se faz mais pela fronteira do México. Se usa mais o deslocamento aéreo. E, continuando, ainda pensando em termos de Estados Unidos, é bom que a gente veja, no momento, em que as opções de pontes de energia estão colocadas, e que isso exige inversões tanto em tecnologia quanto também em ciência, tecnologia e inovação que obrigam a buscar alternativas, os Estados Unidos investiram massivamente em termos de tecnologia na extração de petróleo e gás do chiste, chiste gás e chiste oil. E o que a gente percebe é que hoje os Estados Unidos são os maiores produtores mundiais de petróleo. É um grande negócio norte-americano. Eles não mais dependem visceralmente, como dependiam no passado, do fornecimento externo. Eles tiveram uma expansão muito grande. Tanto com o gás de chiste, o gás do folheiro e do petróleo do folheiro, também como é da exploração em águas ultraprofundas no Golfo do México. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que em termos de proposta energética, o que caracteriza os Estados Unidos é justamente a expansão da produção de petróleo, ou seja, a manutenção da economia do carbono. Certo? Então, isso é importante de avaliar. Bom, eu já estou na metade, 28 minutos, vou continuar agora. Hoje, nós temos uma guerra que aparentemente é uma guerra comercial entre chineses e norte-americanos. E um dos elementos dessa guerra é justamente o controle da inovação tecnológica. E a inovação tecnológica, aqui no caso, é basicamente aquela que vai trazer uma mudança brutal, vai permitir aquilo que a gente chama indústria 4.0, vai permitir a difusão de mecanismos que vão permitir maior automação, maior autonomia também, tanto no transporte quanto também na gestão do trabalho. E um dos elementos chaves é a questão da tecnologia, da internet, da transmissão das redes 5G. E aí, os chineses já estão bem na frente nesse processo, que é a empresa Huawei chinesa, que está sendo objeto de um conflito com os Estados Unidos. Aí, nós vemos aonde a Huawei se expandiu, está em vermelho, que inclui não apenas a China, mas a Rússia, a Europa Ocidental, a Arábia Saudita, a África do Sul. O Brasil é também um dos futuros candidatos, ainda está em discussão. E aí, vai depender, é uma questão chave, que vai depender do alinhamento do governo brasileiro em relação a isso. O governo norte-americano fechou as fronteiras para a Huawei. A mesma coisa fez a Austrália. Mas, de um modo ou de outro, dificilmente eles vão conseguir competir com isso. Então, essa é, digamos hoje, uma fronteira geoeconômica importante. A questão do progresso do tempo, a questão da inovação, vai mudar o panorama do mundo. E o 5G é básico para isso. E os chineses, no caso aí, eles estão avançando justamente no sentido contrário ao sentido do muro do Donald Trump. Eles estão propondo, eu não estou aqui defendendo A ou B, mas os chineses estão propondo a nova rota da seda e um novo belt, um novo cinturão econômico. E o que a gente vê aí, no caso, é a expansão desse cinturão que vai tanto por terra quanto por mar. E a ideia é que eles cheguem até a Espanha, cheguem até Londres, na verdade, cheguem a Madrid, cheguem a França, a Lyon, isso numa ligação ferro-rodoviária e também do ponto de vista marítimo, vocês vejam o que está acontecendo com a África, tanto nas duas costas, tanto na fachada atlântica quanto do Índio. A presença chinesa está crescendo e isso são investimentos chineses que de um modo ou de outro estão capturando bens, mercadorias, então, também de um modo ou de outro servindo para expandir o mercado para os produtos chineses. Então, esta é a rota da seda, é um dos principais esforços geoeconômicos para mudar o panorama do mundo. E aqui a gente tem que destacar um aspecto importante, é o custo que isso tem. De um modo ou de outro, no primeiro gráfico que vamos explorar, o de baixo mostra o crescimento dos investimentos em pesquisa e ciência e tecnologia na União Europeia. E o de cima mostra o comportamento dos diversos grupos econômicos ou países econômicos. O azul que está subindo aceleradamente é o da China. O que está lá no alto que é o verde é os Estados Unidos que ainda tem a primazia das inversões de ciência e tecnologia. em grande parte associadas ao que a gente já conhece do complexo industrial militar. Nós temos também o Japão com um peso muito importante que está se expandindo, China, Japão e também a Rússia. Hoje em dia já teve um papel muito maior, mas hoje em dia é bem reduzido. Mas o que chama a atenção é o rápido, o vigoroso crescimento da inversão chinesa a partir do século XXI. Isso marca profundamente a situação do mundo contemporâneo. E aí eu vou chegar no terceiro bloco e eu vou trabalhar com detalhes, mas a questão talvez mais importante que nós tenhamos hoje é justamente a questão do papel que tem as opções de inversão, de progresso técnico, que elas têm sobre as mudanças climáticas, sobre como deter as emissões de gases de estufa e qual é o peso que isso desempenha. então vocês podem observar, eu não sei se é visível a todos, no gráfico inferior nós temos as emissões de gases de estufa e nós temos o predomínio crescente da China seguindo dois Estados Unidos, a União Europeia que é o que está mais embaixo, mais escuro, mostra que está havendo uma queda ainda lenta da questão do controle das emissões de gases de estufa para evitar o aquecimento global. E aqui fica claro que esse é um gráfico bastante recente que já discute a questão da saída da crise, esse gráfico está direito, em que nós temos duas opções, ou uma recuperação sustentável, ou seja, buscando acelerar a transição energética, que é essa que está em verde, ou seja, reduzindo as emissões de gases de estufa, ou nós temos um outro reverso da moeda, que é aquela baseada ainda fortemente na economia do carbono, que vai levar a um recrudescimento das emissões e a tendência a acelerar a questão da crise global referente ao aquecimento global e as mudanças climáticas. Então, esse é um desafio e que, de um modo ou de outro, o que eu queria apontear do ponto de vista da situação geoeconômica, é justamente a existência de caminhos diferentes, vias diferentes. uma via que está procurando se expandir sobre diversas naves, uma via que está se fechando em torno de uma proposta cada vez mais autonomista e uma terceira via que ainda está em construção que está tendo, no meu ponto de vista, uma preocupação muito maior com a questão do futuro das mudanças climáticas. Cada um avalie como quiser, eu não estou aqui para sugerir nada. aqui nós vamos entrar num outro recorte, nós vamos cair na América do Sul e América Latina. E aqui nós vamos ver que hoje nós somos o epicentro da pandemia. Nós ganhamos essa, digamos, essa distinção graças ao desgoverno em vários aspectos. O problema de saúde a nível é bastante complexo. Mas não é um privilégio só do Brasil. Nós vemos aqui que esse problema se reproduziu no Chile e também no Peru e no Equador, que são países que tiveram um impacto muito forte da Covid. E no gráfico à esquerda, o Brasil, em termos de mortes confirmadas nos últimos, a média dos últimos sete dias, mostra que o Brasil já ultrapassou os Estados Unidos. E o México avança rapidamente na mesma direção. A única que tem uma certa estabilização é a Argentina. Mesmo assim, é com idas e vindas. Mas a Argentina, pelo menos, teve um controle maior sobre o isolamento social. Um pouco diferente do que se passou no Brasil e o que se passou no Chile. O Chile é um exemplo também. Aqui é um estudo que nós fizemos para testar uma questão que ajuda a explicar um pouco o que nós vimos no slide anterior, é justamente por onde a Covid se propaga. E é justamente em grande parte a partir dessa rede, seja em direção ao Nordeste, seja em direção ao interior, no caso de São Paulo, e seja em foco na Amazônia. E também, do mesmo modo, o Equador, o Peru, tem essa concentração de cidades que, de um modo ou de outro, se viram de base para a expansão do Covid. E aqui, nós vamos agora pesquisar um pouco mais do que nós vimos anteriormente, é que a grande questão em escala global é a questão do progresso técnico, da inovação e para onde se leva esse progresso. No caso da América Latina e da América do Sul, o que nós queremos chamar a atenção é a questão da propriedade fundiária, ou seja, esse processo que é interminável de fechamento das áreas para o acesso à população. Então, o que acontece, nós vemos aqui, nós temos no gráfico a esquerda que mostra a situação da América Latina, onde ela chama a atenção das áreas de maior concentração fundiária, tanto no que diz respeito à propriedade, propriamente dita, que é o vermelho, como também dos não proprietários, ou seja, não é que não são proprietários, se são aqueles que são absenteístas, estão fora, ou seja, a propriedade não propriamente rural, mas sim urbana, da terra. E aí, nós temos aqui um dado da Oxfam, que é uma organização internacional preocupada com a questão da desigualdade da vida e da fome, e que mostra que na América do Sul, a Colômbia é um destaque, ela tem 0,4% das propriedades, concentram mais de 67% da terra produtiva, ou seja, é uma brutal concentração do diálogo. No Brasil, nós temos o fato de 45% da área rural estar na mão de 1% dos proprietários. e isso nós vemos aí é que, como ele mostra, a América Latina tem 51% da área rural na mão de 1% dos proprietários. Os dados do último censo agropecuário confirmaram essa tendência que entre 2007 e 2017 houve uma expansão muito importante da concentração fundiária. então a questão da propriedade fundiária é uma questão chave quando se discute a questão agrária é uma questão chave quando se discute o problema da desigualdade na América Latina e como mostra o dado principalmente na América do Sul. E aqui eu vou agora explorar o dado é um mapa recentemente feito pelo Terri que é do dia 26 21 do 6 ou seja ontem esse mapa mostra como se expandiu a Covid e qual o caminho que ela seguiu e quais são os centros onde há maior maior qualidade letalidade os vermelhos do vermelho é o tamanho da população dos casos tem o número de casos confirmados e a cor dá o grau de letalidade e a cor de fundo mostra o número de casos por habitantes por mil habitantes desculpa então nós temos aqui quer dizer um dado importante é que de um modo ou de outro a Amazônia foi uma das áreas mais diretamente afetadas pela pandemia por vários aspectos eu só queria e nós vamos ver isso mais à frente destacar por exemplo a questão do saneamento básico então Belém é uma cidade é uma situação particularmente calamitosa o nosso grande déficit social hoje em dia se manifesta e da enorme defasagem que nós temos no que diz respeito ao saneamento e aqui nós temos ao lado disso um gráfico que mostra a desigualdade da renda e como o índice de higiene cresceu nesses últimos anos aqui o gráfico vai de março de 2015 até março de 2019 e aí nós vemos que há uma rampa uma rampa em que mostra que houve do ponto de vista da renda do trabalho uma grande concentração da renda e com isso um aumento muito grande da desigualdade e aqui nós vamos ver isso um pouco no comportamento ao nível regional e nós vamos nos preocupar basicamente com trabalho então nós temos ali só para que vocês tenham ideia a distribuição da população do Brasil em 2018 aquele gráfico em Pisa a maior parte da população 88 milhões está no Sudeste e 57 milhões está no Nordeste quando a gente observa o gráfico que é um gráfico feito com os dados recentes da RASCAGED ou seja os dados que mostram os vínculos de emprego formal o que a gente observa que é uma grande concentração dos vínculos formais no Sudeste que é claro tem a maior parte da população mas essa parcela é muito maior do que em relação às outras regiões principalmente no que diz respeito ao Nordeste que detém 57% então predomina no Nordeste aquilo que a gente chama de trabalho informal precarização do trabalho que está crescendo em todo o território nacional e aí o gráfico aqui a sua direita é o dado mais recente da PNAD já pega o primeiro trimestre de 2020 e que mostra a taxa de desocupação das pessoas ou seja o desemprego e isso mostra em grande parte aquilo que nós já vimos anteriormente o desemprego é muito mais alto no Nordeste e o crescimento de 2019 agora no último já sobre o impacto da Covid é muito maior no Nordeste e também afeta todas as regiões brasileiras mas é particularmente intenso na região Nordeste e isso fica flagrante aqui eu quero mostrar um trabalho que nós fizemos um estudo para as áreas concentrações urbanas que são aglomerados populacionais no Brasil nós temos aqui alguns indicadores que nós trabalhamos indicadores de saneamento água esgoto e que a gente observa desde logo nós temos aqui uma divisão que é a divisão dos complexos aproximados dos complexos geoeconômicos do Geiger e nós temos aqui no Sudeste vocês veem no caso do saneamento aquela região em torno de São Paulo no interior de São Paulo as condições de saneamento são muito melhores muito mais efetivas do que na Amazônia isso ajuda a entender o mapa anterior do da expansão da Covid-19 a mesma coisa se a gente criou o indicador de equidade onde um dos indicadores utilizados é a taxa de médio por habitante então a gente percebe claramente que essas condições de equidade são bem mais aceitáveis no Centro-Sul do que no Nordeste e no Norte na Amazônia e por final nós criamos também a Alco para tentar levantar o que nós temos de inovação é flagrante também que boa parte da geração de novas de inovação onde nós temos mão de obra mais qualificada maior investimento em pesquisa maior quantidade de grupos de pesquisa é justamente no Centro-Sul então essa dinâmica ela acentua principalmente quando a gente discute inovação é a tendência aquilo que o Myrdal chama de causação circular ou seja a causa é ao mesmo tempo consequência e assim vai progressivamente nós temos esse quadro que é um quadro que já perdura já há algum tempo é parte da nossa herança estamos chegando já aí seguimos isso também é uma um trabalho que nós realizamos um levantamento de dados para a elaboração do plano metropolitano do Rio de Janeiro nós usamos uma unidade de pesquisa que nós trabalhamos que é a unidade espacial de informação que ela é uma unidade para ser usada em estudos metropolitanos e aqui nós vemos bem claramente a primeira figura é justamente a questão da renda domiciliar então nós temos a desigualdade aparece na renda que no caso aqui do centro e da zona sul do Rio de Janeiro é muito mais intensa é muito mais a renda menor do que um salário mínimo só aparece nas favelas não sei se vocês veem um pontinho vermelho aqui é justamente a Ossinha que é uma das maiores favelas do Rio de Janeiro nós temos favelas também aqui na complexo do Alemão complexo da Maré onde os indicadores são são muito mais maravilhosos mas salta aos olhos esse anel periférico da Baixada Luminense onde a pobreza é flagrante e aí nós rebatemos embaixo nós temos o mapa da violência dos homicídios dolosos são dados de 2015 isso isso tende a ser em alguns municípios houve uma melhora mas em outros houve uma piora sensível e aí nós vemos justamente essa essa periferia do ponto de vista da segurança é extremamente vulnerável e aqui os dados da Secretaria Estadual de Saúde é do dia 3 do 5 e que mostra como se distribuiu os casos de covid-19 na Baixada Fluminense o que a gente percebe é que justamente naquela área empobrecida é onde onde a área de mais baixa renda é justamente a área onde a incidência de covid é muito maior e por final já encerrando aqui é só para deixar algumas referências é claro ainda tem algumas aí que a gente vai poder explorar mas o o Manuel Corrêa sobre o Nordeste que eu falei no início é a questão da geografia e da geopolítica da fama é um artigo muito bom feito sobre a bioética da obra de bioética é uma nova questão que trabalhar a geopolítica da fome e o piquetia com capital no século 21 e a economia da desigualdade completei a minha exposição em 50 minutos eu acho que é o suficiente muito obrigado a todos e desculpe qualquer coisa estou aqui para perguntas e consultas estamos nós dois aqui novamente professor eu não estou vendo ainda eu estou aqui buscando vamos ver aqui se eu faço um ask para agora sim muito bem agradeço muito a vossa fala até esse momento estiveram conosco quase 100 pessoas o que representa para uma tarde de segunda-feira é um número muito bom aos alunos de graduação pós-graduação que nos acompanham toda semana muito obrigado aos colegas pesquisadores e docentes que estão aqui conosco também agradeço muito tem sido muito bom vê-los desta forma mesmo que virtualmente todas as segundas professor Eglia o senhor me escuta? perfeitamente o senhor me escuta também nós passamos agora para a nossa segunda fase da nossa atividade que é o diálogo agora você desapareceu eu vejo o senhor pode ficar tranquilo tá bom você que subiu nessa segunda parte nós iniciamos com uma pergunta que é uma pergunta que eu formulei para que a gente possa dar o senhor nos fala com muita propriedade dessa articulação de escalas de que esses elementos na escala global eles vão se refletir na escala local de fato de alguma maneira o que a gente percebe no cotidiano são os efeitos na escala local mas elas têm uma profunda relação com a escala global o que a gente tem visto sobre a covid a primeira pergunta que eu vou formular é algo da mapeamento da ocorrência delas e como que ela tem tido uma relação muito próxima e clara com a ideia da vulnerabilidade seja nos países desenvolvidos ou seja nos países subdesenvolvidos para uma geração a qual eu me incluo é a primeira vez que nós vivemos uma pandemia nesta magnitude e dessas consequências a covid-19 se configura pode ser tratada como uma pandemia territorial sem dúvida ela é ela tem vários mecanismos a gente eles vão repetir o que os nossos epidemiologistas dizem é uma epidemia nova em que se conhece pouca coisa a gente vai ter que escrever bastante sobre isso mas é tem certas informações a questão da 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 primeiro dado é como o Estado enfrenta essa essa a questão da pandemia quer dizer e aí nós temos um leque muito vasto que vai desde das medidas tomada pelos chineses de isolamento completo da província de Wuhan cerca tudo fecha fecha tudo isso sabidamente na maioria dos países do mundo não seria possível um fechamento tão radical tão definitivo evidentemente os resultados são bastante bastante expressivos eles hoje em dia tem quatro mil e poucas vítimas e nós já passamos de cinquenta e é justamente essa questão do papel do Estado é a primeira questão que a gente tem que levantar e como o papel do Estado pode interagir com uma política territorial de controle epidemiológico acho que é isso é o grande desafio e que essa política ela pode ser uma política democrática então aí nós vamos usar o exemplo do outro lado que não é para mim nem a China nem o outro que eu vou falar que é a Nova Zelândia são típicos do nosso caso a Nova Zelândia é um conjunto de igreos e ela de certa maneira é cercada de água para tudo do outro lado então o fato de bloquear é muito mais simples o Brasil não o Brasil tem fronteiras ao longo da América do Sul são oito milhões de quilômetros de fronteiras então o que que nós estou chutando aqui porque de qualquer maneira é um valor bastante específico aí nós temos já uma uma dimensão territorial que significa a questão nacional depois nós temos o problema regional porque é territorial também as desigualdades eu tentei mostrar isso elas são distintas nas diferentes regiões as condições de trabalho e emprego no Nordeste eu vivi no Nordeste eu conheço não são dignas de seres humanos plenos a frase não que isso seja mas o homem gabiru que o Mané Corrêa citou e que foi citado não é algo que eu já vi talvez eu trabalhei muitos anos não é a pior manifestação de uma moléstia humana eu vi numa ponte do Recife então essas coisas são bem características por quê? porque mal ou bem são desigualdades historicamente reproduzidas e que chegam até hoje e apesar de todos os projetos de desenvolvimento regional nós tivemos avanços muito tímidos tivemos avanços mas ainda muito tímidos e completando a nível das das cidades e como controlar a questão territorial e a expansão da pandemia na cidade é outro problema que aí depende em grande parte dos prefeitos das medidas de saúde e também é claro da consciência da população daquele local evidentemente eu moro no bairro de Copacabana onde houve a maior mortalidade de pessoas idosas do Rio de Janeiro porque isso primeiro é uma concentração de pessoas idosas é um bairro que tem uma grande presença de idosos e depois lamentavelmente muitos desses idosos vivem sozinhos então eles precisam sair eles tem que sair eles não conseguiram ser atendidos completamente então é sempre isso os aspectos evidentemente que hoje quando a gente olha para o mapa de São Paulo 60% dos casos no interior e o interior de São Paulo tem o sentido de interior mesmo isso também eu já me vi em São Paulo e a lógica do interior é que de um modo onde você estaria preservado pelo fato de estar no interior da expansão do vírus do coronavírus mas não é verdade porque todas essas redes que atravessam o interior denso são redes densas como eu mostrei no mapa da América do Sul do interior de São Paulo é o caminho aberto para o vírus seguir a gente tem que ter noção eu acho que tem que se chamar atenção disso eu acho que isso é um instrumento da economia isso é um instrumento da análise geográfica essa relação entre o que há de rede e o que há de território propriamente dito de zona de área de área no sentido de superfície porque é por aí que as coisas caminham o vírus avança pela rede e se espalha na área do território e esse é um processo essencialmente geográfico e do ponto de vista em que eu trabalho essencialmente geoeconomia mas não sei se eu te respondi mas é acho que sim é porque essa é uma questão fundamental para nós geógrafos nesse momento que estamos tentando entender esta difusão muito dos trabalhos que eu tenho acompanhado tem se preocupado com a distribuição a partir das redes a partir das localidades das cidades dos fluxos então eu tenho pensado muito nesta ideia de que a pandemia se torna efetivamente uma pandemia territorial na qual a vulnerabilidade portanto é um elemento central para que haja os índices de mortalidade de óbitos que a gente tem registrado o professor Pierre que é um colega nosso não sei uma uma questão que é uma questão meio desafiadora que as comparações que o senhor percebe melhor dizendo entre a covid-19 e a própria guia espanhola como é que voltando novamente então a questão desta condição territorial qual que é a grande diferença e as grandes sequelas que essas duas pandemias deixar uma deixou e a outra deixará é aí eu vou ser obrigado a citar polvililho é um problema de velocidade quer dizer é uma consequência daquela daquilo que se chama da compressão do espaço-tempo então é é muito mais rápido hoje do que foi em 2018 19 com a gripe espanhola hoje em dia nós temos um fluxo de avião no planeta inteiro e o caminho que ele seguiu foi justamente esse então no Brasil não fugiu ele não sabe muito bem mas conta a lenda eu não sei uma lenda urbana e que na Alemanha tudo começou quando chegou uma chinesa numa fábrica de peças na Alemanha e essa chinesa almoçou no refeitório e no refeitório na troca de saleiros e e coisas do mesa isso passou para outras pessoas e se disseminou a partir do refeitório mas veio da China entrou no refeitório esse é o processo então vem pela rede e isso vem pensar em Manaus Manaus é um porto aberto é onde tem uma entrada muito grande de mercadorias e de aviões justamente porque são mercadorias de eletrônica eletroeletrônica que serve tanto para a indústria eletroeletrônica quanto também para a indústria de duas rodas e tudo mais isso que está concentrado então Manaus está aberto é uma coisa que recebe e eu acredito que eu não sei eu gostaria de ter condições de estudar isso a minha sugestão isso que eu vou tentar fazer é que nós estamos começando a utilizar eu nem mostrei aqui ainda um novo instrumento que o IBGE depois a gente vai falar um pouco mais do IBGE está disponibilizando que é a chamada grade estatística eu não sei se meus colegas já tomaram conhecimento dela ela é um instrumento muito importante porque ela é uma grade simétrica que tem diferentes resoluções não são escalas são resoluções eu tenho resolução por exemplo de 50 quilômetros um quadrado de 50 quilômetros de 10 quilômetros de 5 quilômetros de 1 quilômetro e de 200 metros para as áreas urbanas e se quiser a gente pode detalhar mais quando chegar a 50 metros o Rio de Janeiro por exemplo tem 50 ou 30 metros de grade existente feito pelo Instituto Pereira Passa a grade ela nos permite olhar o território sem os limites municipais ou estaduais ou seja ela permite ver como se propaga de uma quadrícula para outra os dados que nós temos na grade hoje são os dados de população de 2010 eu tenho a certeza que se o censo for efetivamente feito em 2021 nós vamos ter muitas informações para trabalhar com a grade mas por exemplo uma das coisas que pode ser feita hoje nos dados da grade do IBGE a grade estatística é uma avaliação das mudanças de uso da terra então a gente pode ver isso e algumas pode ser que tenha algumas insights interessantes onde houve mudanças muito pronunciadas por exemplo de deflorestamento para uso pastoril é perfeitamente possível porque o IBGE difundiu informações para a grade estatística na resolução de um quilômetro desde 2000 uso da terra em 2000 até 2018 então isso permite que eu faça séries histórias e aí eu tenho que trazer um pouco os dados que os dados de epidemiologia agora é uma dificuldade eu citei e vou citar de novo o único lugar que eu consegui levantar dados sobre a COVID ao nível municipal é um site particular de um idealista que está chama-se Brasil I.I.O I.O e através desse site lá você tem uma série de informações abertas de uma delas tem uma equipe que está mapeando por município então nós temos que trazer isso para o município e se possível em alguns casos para estudos mais detalhados nós teremos que saber os eventos por CEP onde ocorreram onde vivia a pessoa a residência da pessoa o CEP isso é possível se nós tivéssemos um sistema de informação que nós poderíamos ter porque o DataSus se desenvolveu muito mas lamentavelmente nos últimos anos o que nós temos assistido é um processo de relativo esvaziamento dessas fontes de informação o DataSus é um exemplo outro por exemplo que eu citei aqui é a RascaGED a RascaGED já saiu do Ministério acabou o Ministério do Trabalho foi para o Ministério da Economia e teve uma série de informações que não estão mais disponíveis esse é um desafio importante eu creio que aí é que nós temos um passo importante que é a questão de que a informação para tratar de um problema epidemiológico é essencialmente geográfico tem que combinar tempo e espaço é um desafio e a minha sugestão aí para que daqui para frente a gente possa trabalhar com sair desse sufoco talvez a grande estatística nos ajude a ter alguns ensaios sobre como isso se expandiu e como se propagou pelo interior acho que se pegar por exemplo o caso de São Paulo nós vamos ter muita informação para ser analisado me permita nós temos um aluno que é hoje que é um aluno de graduação o Ider Lian que está com um projeto de extensão tentando mapear isso na escala local para o Mato Grosso do Sul uma das maiores dificuldades que ele está tendo de fato como o senhor disse é acesso ao dado no banco municipal dos 78 municípios se não me falha memória ou 79 do Mato Grosso do Sul apenas 3 conseguiram fazer parceria com eles Dourados que é a cidade com o maior número de casos hoje ainda não fechou parceria para que ele pudesse fazer essa espacialização de dados então o senhor tem de fato total razão nesta escala que é a escala na qual as políticas públicas deveriam ser implementadas com mais efetividade e mais rapidez de fato o dado ainda é muito difícil isso nos leva à questão da Lidiane que é uma questão que ela formula que é a seguinte de que maneira você pode pensar da organização do território ou pensar sobre estratégia para que a gente possa ter relações territoriais mais justas mais equidistantes sabendo que essas relações de rede e sabendo que essas relações estão em grande parte ligadas às grandes corporações e com as relações de poder o que eu acho que ela quer perguntar de fato é como diminuir esta vulnerabilidade social se o território é pensado a partir das relações de poder e a partir das grandes conglomeradas econômicas é e veja é uma pergunta que a gente poderia gastar a vida para tentar responder na verdade é um dos conflitos fundamentais que nós temos hoje e colocar o Estado como primeira questão eu acho importante a gente ter noção que políticas públicas não são obrigatoriamente políticas do Estado políticas públicas são políticas de interesse público voltado para o interesse público muitas vezes as políticas do Estado não são políticas de interesse público são políticas de governo e muitas vezes políticas de governo querendo simplesmente se manter no governo então a primeira coisa que a gente tem que ter é essa a ideia nós temos que forçar a lógica de ter em mente que do ponto de vista para buscar alternativas nós temos que buscar alternativas para políticas públicas eu vou dar um foque aqui mas vou dar uma das questões que eu procurei chamar atenção nessa disposição inclusive para enfrentar a Covid e enfrentar tudo que que está diretamente ligado a esse momento é o conhecimento científico eu acho que conhecer entender e aprofundar esse conhecimento através de inovações que possam colaborar para superar os obstáculos que nós temos hoje é um desafio muito grande então eu creio que nós na nossa área nós podemos nós temos instrumental e você mostrou o dele para contribuir com esse processo e nós temos uma série de inovações que estão sendo cada vez mais colocadas à disposição daquilo que nós chamamos de inteligência territorial e quando eu estou chamando inteligência territorial ela pode servir porque o Evaristo Miranda ele tem uma lógica de inteligência territorial que em grande parte é uma lógica que serve ao grande proprietário rural ele justifica muita coisa usando os instrumentos de inteligência territorial mas também tem possibilidade de eu usar esses instrumentos para promover melhores condições de vida a redução da desigualdade e que a gente tem que ter em mente que tudo isso nós temos uma crise sanitária nós temos uma crise econômica nós temos uma crise sócio-espacial e nós temos uma crise também que faz parte desse conjunto todo que é uma crise associada ao problema da própria sustentabilidade do sistema terra eu estou aí nesse aspecto aliás chalei você entende mais do que eu mas de qualquer modo a gente não pode separar isso se a gente olha tem aí já apareceu imagens da NASA mostrando que durante o período de isolamento social e de quarentena houve devido a falta da não circulação dos automóveis a pouca emissão de gases de efeito uma digamos uma limpeza sobre as grandes cidades que permitiu imagens muito diferentes a questão eu até coloquei aqui é que nós vamos ter que discutir isso é mais um problema e no Brasil hoje quer dizer é é um desafio né porque eu estou trabalhando num texto que eu estou acabando já devia ter terminado sobre petróleo no Brasil e o que acontece quer dizer nós cada vez mais estamos exportando quantidades crescentes de petróleo nós temos hoje no Brasil três produtos que respondem por um terço das exportações brasileiras o primeiro é a soja com 12% em 2019 o segundo é o petróleo com 11% em 2019 e o terceiro é o minério de ferro com 10% em 2019 o que nós estamos fazendo nós estamos exportando commodities em grande quantidade agora quando eu pego comparando por exemplo com 2015 que estava ainda no ápice do petróleo e comparo com hoje eu exporto uma quantidade muito maior e recebo um retorno muito menor então eu expandi a nossa oferta externa de petróleo em praticamente 50% e o meu ganho é de apenas 10% ou seja nesse período então esse padrão ele vai ser complicado de se manter eu creio que a gente tem que começar a buscar outro tipo de alternativa e claro existem várias colocadas na mesa mas isso vai depender como sempre de opções opções essas que não eu das vezes quem vai fazer tem que ser no sentido de opções voltadas para aumentar a sustentabilidade eu acho que o grande desafio hoje e eu acho que aí a contribuição da G economia é de um lado pisar sobre a sustentabilidade que é um desafio ou seja garantir que esses recursos possam de um modo ou de outro continuar e serem utilizados pelas futuras gerações simples mas sobre isso não é possível e a segunda questão é equidade quer dizer buscar equidade cada vez crescer e equidade não é igual a igualdade ninguém aqui está querendo igualar nada nós queremos dar oportunidades as mesmas oportunidades para todos independente de cor independente de sexo independente de opção de gênero as oportunidades devem ser iguais e as pessoas fazem o seu caminho é por aí então isso é o desafio da equidade então sustentabilidade e equidade é um princípio e bom podemos também acrescentar aí se a gente colocar inovação se a gente buscar inovação certamente nós vamos ser um pouco mais competitivos e vamos ter um papel mais importante no que diz respeito ao mercado externo então vamos ficar não mais exportando minério de ferro petróleo e soja mas nós podemos exportar um pouquinho já beneficiado a própria área saudita que é o segundo produtor mundial de petróleo eles exportam muito derivado de petróleo e nós hoje em dia o que está acontecendo com o Brasil é que nós estamos exportando petróleo bruto e importando derivado de petróleo é um contrasenso isso nos leva a pergunta do Humberto que é um petiano nosso trabalha com a professora Lisandra a qual o senhor conhece ele fala sobre a condição do Brasil como a sétima economia do mundo já foi nona nona então já caiu Humberto é e está caindo a ideia da comodização o país que exclusivamente trabalha com a exportação de commodities e ele fala também sobre a ideia dessas lacunas que ele percebe nos setores industriais e de manufaturados qual é a saída portanto para mudar este quadro é veja nós estamos num momento que a gente chama disruptivo vai haver no mundo não é uma coisa exclusiva do Brasil no planeta vai haver uma mudança é a indústria 4.0 é a internet das coisas é é os serviços é home office etc tudo isso vai depender é é automóveis que se eletro que se controla tudo isso vai depender de alguns avanços importantes do ponto de vista do desenvolvimento científico e tecnológico inovação isso é crucial e em diferentes aspectos é nós temos é isso bom nós temos por exemplo hoje onde tem possibilidade de expandir uma fronteira tecnológica o primeiro caso todo mundo sabe e vocês ignoraram mais qualquer um é o agronegócio mesmo que pode vamos entender o seguinte há muitos anos atrás eu produzi um texto para a academia brasileira de ciências e que eu mostrava que o problema não era a questão de conquistar terras novas era de melhorar a produtividade das terras já existentes onde já desmatadas e tudo mais então essa questão do avanço do desmatamento que aumenta enormemente as nossas emissões de gás e de estufa isso é uma coisa desculpa a palavra burra é uma coisa de predador de carimpero de carimpero predador então essa coisa é perfeitamente possível ter uma agricultura retável produtiva sem precisar desmatar isso nós já sabemos e tem condições para isso porque nós temos tecnologia para isso e é uma área em que nós temos condições de avançar e competir em escala mundial eu acho que isso é relevante a segunda área me desculpe é uma coisa que tem vários amigos que defende é a questão do chamado complexo da saúde mal ou bem ela é mais um testemunho de como nós perdemos a epidemia como nós perdemos espaço nesse conflito de um lado nós temos um dos sistemas de saúde mais bem estruturados como o SUS é um exemplo disso e o SUS é um grande mercado consumidor tanto de medicamentos como também de equipamentos de saúde agora nós vimos aí na evolução que nós vimos em relação aos ministros de saúde que nós tivemos como foram tratados porque no início o primeiro ministro que enfrentou ele estava em grande parte apoiado na estrutura do SUS então ele aparecia inclusive com os jalecos já esse agora nem quer aparecer mais ele na verdade o que está acontecendo o exército está produzindo cloroquina e isso é convém que é é um absurdo agora a ideia de que nós poderíamos fabricar respiradores nós poderíamos fabricar equipamentos para unidades de terapia intensiva vários aspectos a indústria de saúde é um complexo fundamental e tem um grande impacto social terceiro problema crítico que é saneamento e serviço urbano é uma área que a gente vai dizer isso é pesado demais isso não tem nenhuma inovação tecnológica está errado é necessário muita inovação tecnológica para enfrentar os desafios no Brasil nós temos realidades completamente diferentes e nós não vamos conseguir botar num país de 8 milhões e 516 quilômetros mil quilômetros quadrados não vamos estender rede de esgoto por tudo e qualquer lugar vamos ter vários sistemas combinados então saneamento é algo que ainda vai dar espaço para isso e por final o mais delicado deles que ninguém gosta muito de falar é a chamada indústria de defesa que está aí e que também ela tem seus desafios nós temos projetos que já estão em andamento que na verdade é um andamento longo o CNPq foi criado pelo almirante Álvaro Alberto o almirante Álvaro Alberto era um almirante que tinha era da Marinha e da Marinha ele se preocupava fundamentalmente com a questão nuclear e submarino nuclear e propulsão nuclear e vai por aí e vai e nós hoje temos um estaleiro aqui no Rio de Janeiro que está aí preparando-se para construir um submarino nuclear já fez um submarino convencional vai fazer mais em acordo com os franceses então é algo que tem uma cooperação direta com os franceses só para que vocês tenham ideia eu sempre gosto de falar isso um submarino nuclear precisa de 850 mil partes peças e componentes e para produzir 850 mil tem que ter uma indústria bem estruturada organizada então isso pode ser então nós vimos aí também outra coisa que está isso já afeta por exemplo mais São Paulo é o caça supersônico que está sendo montado em acordo com o Sueco também vai ter transferência de tecnologia isso pode representar inovação é o caso por exemplo agora a Boeing saiu da Embraer ufa então nós temos um espaço para tentar fazer essa empresa talvez com apoio do BNDL alguma coisa também ligado ao setor mais de defesa que isso nada contra e para o final a mais que eu deixei para o final mesmo é a indústria do petróleo gás natural nós temos um desafio muito grande que é a questão da exploração em águas profundas e ultraprofundas isso exige equipamentos especiais estruturas especiais e alguma coisa que permita reduzir o risco porque cada vez mais os navios aliviadores aqueles que trazem o petróleo eles já não vão mais chegar à costa eles vão transferir o petróleo para outros navios que vão levar embora para exportar é o que se chama chip to chip então vai de marco para marco ainda é uma tecnologia que está se desenvolvendo mas os navios ainda precisam chegar no ancorador para fazer isso mas é provável que isso cresça porque nós estamos exportando cada vez mais e o risco também está crescendo mas a indústria que está associada ao complexo petróleo e tem o gás natural também bom falei demais eu não sei só para dizer que nós não está tudo perdido saúde saneamento são coisas que dizem respeito à melhoria das condições de vida da população e alimentos também ter alimentos mais saudáveis e menor preço é importante também e isso a agricultura familiar é algo que está na mesa e eu creio que é importante de ter em mente isso há uma questão que é feita pela Maíra Borges além de ela fazer um elogio pessoal à vossa fala além da natureza ela não se apresenta da instituição que ela é ela o doutorado na Unicamp com uma passagem lá pelos Estados Unidos em Wisconsin agora ela está ela está numa numa organização ambiental que rios uma coisa assim ela lhe mandou uma mensagem ela vai lhe dizer certamente mas ela é ela fez o doutorado é esse doutorado como se diz compartilhado né com a Unicamp Sanduíche Sanduíche exatamente mas diga o que a Marília diz ela faz assim ela de que sobre uma perspectiva geoeconômica né como é que a perspectiva geoeconômica e territorial poderia ajudar no enfrentamento das consequências negativas do Covid na região amazônica né acho que a ideia é frente a essa possibilidade de pensar a geoeconomia e pensar a condição da geografia territorial como é que nós poderíamos auxiliar lá na condição da Amazônia Bom em primeiro lugar esclarecendo que ela não fica no hemisfério norte né isso é isso é muito bom a gente tem que dizer desde logo que não tem inverno pronunciado pelo contrário há uma uma certa homogeneidade da variação térmica eu vivi na Amazônia também então entendo isso é veja o problema o problema não é só quer dizer em relação a Covid o problema é que a gente sabe que essa relação com entre homem e floresta é algo que tem que ser bem trabalhado porque essa proximidade a febre amarela ela se difundiu rapidamente a partir dessa relação por quê? porque nós não respeitamos a floresta e nós muitas vezes a tratamos muito mal entende então essa a floresta ela é ao mesmo tempo um depósito que pode funcionar para vetores e é também algo que pode impedir que esses vetores se proniferem sempre a questão eu não sou especialista não sou né mas sempre a questão é como o vírus migra do mundo dos animais para os seres humanos foi assim com a questão da AIDS é assim com a questão da febre suína é assim como é com o Covid ela não sabe muito bem mas tem uma história aí Panolin é é tem uma relação desse tipo manter a floresta em pé é um desafio muito importante eu trabalhei com a professora Berta Beck foi minha orientadora foi minha aspiradora eu conhecia o grande desafio para Berta era como você pode garantir renda e sustento para as populações amazônicas saúde bem-estar sem destruir a floresta com a floresta em pé e desde cedo ela dizia a população da Amazônia a Amazônia é uma floresta urbanizada as pessoas não vivem no meio vivem na cidade e claro tem ao longo dos rios a circulação e é importante isso agora o que acontece é que é o exemplo de Manaus é bem típico é uma cidade aberta ao mundo mas é uma cidade com uma desigualdade social muito grande é uma cidade que não tem essa infraestrutura de serviços humanos capaz de garantir suporte e é uma cidade que eu trabalhei com uma geógrafa cubana que estou tentando agora me lembrar o nome dela uma grande uma grande pessoa que estudou e trabalhou no Brasil e ela trabalhou com a situação em Manaus Manaus já tem problemas que são estruturais não só febre amarela mas tem por exemplo alguns lugares de maior incidência de lepra por essa situação então muitas das nossas cidades já estavam com sérios problemas sanitários que se manifestavam em sarampo em dengue em chicogunha e todas as malhas que estão associadas a isso então o problema é que de um modo ou de outro nós temos que mudar esse perfil e o caminho para o Brasil todo para o Brasil todo é saneamento eu acho que não tem outra saída é saneamento é melhores condições sanitárias tanto de esgoto quanto de água 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 tratada para todo mundo e esgoto das diferentes formas seja isso tem várias combinações possíveis para todo mundo isso é o básico na floresta aprender a conviver com ela eu acho que tem muita chance de fazer isso tem experiências no Acre tem experiências no Amapá tem experiências mesmo nos estados mais predadores como o Pará tem ocorrências em que você tem histórias de convivência com a floresta e eu acho que na Amazônia isso é decisivo porque o risco é grande a gente sabe o efeito sobre o comportamento das macros variáveis do clima no Brasil podem ser catastróficos e se eu respondo sim acho que sim me parece que o grande desafio não é só as formas de ocupação da Amazônia mas é de que maneira ela será ocupada com a floresta na sua manutenção mínima é um diálogo que eu tenho feito com os colegas essencialmente por conta do momento atual por conta dessa forma de expansão irregular na Amazônia e tenho dito a eles olha o senhor também falou sobre a rota da seda e de como é que nós estamos exportando a tecnologia para a ocupação do cerrado ou da savana africana para a produção de soja que fica muito mais próxima da China então nós estamos ampliando ao mesmo tempo as áreas de plantio ou pretende-se ampliar as áreas de plantio sobre a Amazônia mas há outras áreas do mundo também que estão fazendo isso acho que esse é o descompasso e ao mesmo tempo a gente percebe que alguns países que são os detentores de relações de poder e que são grandes consumidores dos commodities ligados à soja e à proteína brasileira tem dito que não comprará em função do desmatamento que está ocorrendo a Alemanha se manifestou essa semana então acho que este é o grande desafio de que maneira buscar instrumentos nos quais suas estratégias permitam que esse desenvolvimento trate dessas questões de forma conjunta assim como o senhor na vossa fala eu tenho muita dificuldade de ver isto frente ao momento atual mas eu tenho que crer que esse momento vai passar eu não posso soterrar as pautas que são as pautas construídas durante quatro décadas simplesmente pelo momento atual eu não sei se o senhor concorda comigo plenamente plenamente não Manaus já tinha problemas antes Belém já era trágica a situação Recife a mesma coisa são cidades que eu particularmente conheço bem então é Rio de Janeiro sem dúvida eu mostrei o mapa a periferia do Rio de Janeiro é catastrófica é uma situação inigualável quer dizer e com total carência de serviços públicos e serviços coletivos só 30% dos domicílios de Caxias tem esgoto e nós estamos aqui do lado é trágico é uma situação trágica e na Amazônia a questão é é essa eu conheci eu vivi em Belém depois agora eu trabalhei um pouco ali na pré-Amazônia Mato Grosso e a situação é impressionante a devastação você encontrar aquelas castanheiras abandonadas no meio do pasto é é trágico é trágico mas é isso tem que mudar e tem e tem condições de mudar perfeitamente e tem que parar as pessoas dizem ah o Brasil mantém as maiores florestas do planeta não são as florestas brasileiras toda a faixa da taiga que vai da Rússia até o norte da Europa é imensa evidentemente é uma floresta homogênea não tem a mesma diversidade mas a área coberta de floresta é gigantesca é muito maior então temos que ter isso a noção o problema lá é diferente o problema lá é que com a mudança climática os solos estão sendo radicalmente alterados e aí quando começar a dissolver o permafrost que em algumas áreas está acontecendo isso nós vamos ter um aumento brutal das emissões de gases de estufa principalmente metano e a coisa tende a ficar complicada nós vivemos uma situação eu acho que isso não entrou na cabeça nós vivemos uma situação de uma transição arriscada muito arriscada porque são processos que se uma vez se desencadear você que é da área de clima sabe muito bem de repente você tem um movimento excedente e vira um furacão quer dizer essas coisas podem acontecer então certos desastres ambientais são perfeitamente possíveis até hoje a gente não tem explicação do derramamento de óleo que teve na costa do Nordeste brasileiro o governo não deu resposta e isso é algo que o risco tem de crescer porque nós estamos fazendo esse movimento e ali no caso você vê pela quantidade de petróleo que deve ter habido algum tipo de acidente não foi um derramamento simples algum tipo de acidente e jogou uma quantidade razoável de petróleo petróleo pesado que não é exatamente o mesmo petróleo que nós temos na bacia de Santos mas de qualquer maneira os riscos não são muito diferentes então é isso vale eu acho que essa questão que nós estamos tratando como é que a gente pode pensar em termos de geoeconômico o que que isso significa esse reaproveitamento essa nova inserção que na verdade não é nova como você mostrou nós já temos desenvolvendo já vimos desenvolvendo isso há tempo nós temos combinações bastante interessantes de silvicultura com com agro agro mesmo agro pastorel agro pastorel silvícola na Amazônia tem áreas de extrativismo vegetal tem áreas de que pode haver também certo tipo de cultivo um dos exemplos mais importantes é o açaí o açaí na minha infância quando eu vivi em Belém era uma mercadoria que você só encontrava na Amazônia e nem toda a Amazônia era ali Amazônia e um pouco do lado do Maranhão ali dos rios do Maranhão também tinha muito chussara que é o açaí dele agora açaí é uma mercadoria mundial como isso tem o Boaçu tem o Cacau tem o Guaraná e tem uma série de outros que ainda muitos deles a gente nem conhece direito que podem ser farmacos eu tenho um grande amigo cunhado que vive e trabalha o Lauro Barato trabalha lá em Santarém e ele é paraense mas ele é fez toda a carreira dele na Unicamp e agora é professora não sei se ele lembra como lá em Santarém na Universidade do Oeste do Pará FOP acho que é isso me lembro exatamente conhecido e ele trabalha com isso os produtos naturais é a especialidade e ele tem um mecal bastante importante e tem caminho sem dúvida tem muito espaço para fazer e isso entra na nossa discussão saúde cosméticos tudo isso está associado eu conheci o dono da Natura a Natura é um exemplo de que é perfeitamente possível transformar esses bens em produtos vendados agora é claro tem que ter uma solução integrada e o que eu aposto aí do ponto de vista geoeconômico é isso é uma das coisas a gente tem que aprender a conhecer as características específicas dos lugares e é desse mosaico de lugares e a capacidade de integrá-los é que vem a possibilidade de alternativas para o futuro não existe uma panaceia não existe eu já repeti já usei não existe cloroquina no caso a gente tem que realmente conhecer os aspectos que estão associados a uma dinâmica planetária que é hoje em dia na global e também as características peculiais do local isto é a essência daquilo que a gente chama em geoeconomia de inteligência territorial acho que a gente tem que começar a elaborar isso professor Alegre aproveitando que nós estamos já encaminhando para esse final de tarde de uma conversa tão boa gostaria de perguntar e dialogar um pouco com o senhor sobre a sua experiência do IBGE acho que em dois momentos essa construção histórica que o senhor tem sobre o IBGE e a importância dele para a sociedade brasileira Poxa, professor Charley eu trago o IBGE nas veias no sangue porque meu pai e minha mãe se conheceram trabalhando no IBGE e certamente viajaram no Brasil meu pai estou até escrevendo um trabalho do dicionário de geógrafo sobre ele já fiz o trabalho agora estou refazendo não refazendo mas mais voltado para a geografia trabalhar no IBGE o IBGE está na minha origem durante o período eu cheguei na época da faculdade dos tempos de chumbo eu cheguei a ser estagiário do IBGE trabalhei com a professora Lúcia de Oliveira na elaboração da região sudeste e o sul daquelas grandes regiões mas aí era tempo de chumbo mesmo e eu tive lá meus problemas no Pedro II e no movimento estudantil naquela época eu sentia que passava por um crime que era bem rigoroso no aspecto de estar dentro da lógica daqueles tempos sombrios e chumbo aí eu fui sair do IBGE nessa época mas nunca perdi contato com o IBGE porque estava sempre envolvido em as atividades e sempre acabava tendo os dados do IBGE e sempre trabalhei muito intensamente com o material que o IBGE disponibilizou sempre colaborei com os meus colegas hoje em dia eu tenho muitos alunos que trabalham lá no departamento de geografia do IBGE como também na parte ambiental tem vários que fizeram na CNJ então tem uma ligação muito estreita e eu fui também da comissão consultiva do Censo de 2010 e fiz parte também dessa comissão do Censo de 2020 que eu não sei como é que vai continuar em tese devo continuar e aí a gente teve algumas conquistas a gente conseguiu trazer algumas algumas coisas que o pessoal técnico já tinha definido e que tinha sido retirado e a gente conseguiu trazer de volta não vamos entrar em detalhes sobre mas eu respeito muito o trabalho do IBGE eu acho que hoje em dia durante muito tempo a gente falava que o IBGE era um órgão de Estado no meu ponto de vista o IBGE é um órgão nacional é um órgão da nação ele pertence a uma história da nação ele é um órgão de interesse público ele não pode ser submetido ao interesse de uma do Estado como submetido a certas orientações de governo a gente tem que fazer uma defesa da disposição do IBGE enquanto uma autarquia como uma autarquia pública então essa é talvez a parte importante e eu insisto que dizer o IBGE não só produz informação geográfica que é fundamental como também produz análises importantes então agora por exemplo os dados que eles acabam de difundir da REGIC é o de influência de cidades que deve sair agora provavelmente assim que passar a pandemia um pouco mais quando se puder voltar as atividades relativamente normais aí não vamos ter esse material mas eles difundiram agora que dá uma ideia de como se comportam os deslocamentos da população para atendimento de saúde então tem muita informação que está que o IBGE disponibiliza qualquer hoje em dia qualquer trabalho a gente usa com muita regularidade com muita com muita confiança no rigor dos dados do IBGE acho que essa confiança é o mais importante a gente tem que e isso é um patrimônio que o IBGE adquiriu e no ponto de vista da geografia tem toda uma trajetória que vem bom aí vem desde pessoas como particularmente eu tenho grande admiração o professor Orlando Valverde que foi trabalhou com meu pai sob orientação do Léo Vairro então eu aprendi muito com o professor Valverde eu aprendi muito com Lisa Bernades que foi do IBGE aprendi muito com o Nilo Nilo Bernades aprendi muito com a Edine agora mesmo trabalhando no Estado a gente entrou em contato então a gente encontra frequentemente nas diferentes órgãos o pessoal técnico de qualidade que já foi o IBGE eu acho que a questão é essa manter o IBGE é um desafio e é importante não é que esteja ameaçado mas as aposentadorias essas e a não renovação dos quadros podem efetivamente levar um prejuízo sério e eu acho que o IBGE tem algumas construções em que ele participa que são muito importantes uma delas eu citei isso recentemente é a INDI Infraestrutura Nacional de Dados Espacial ou seja juntar essas informações e dar uma base a elas estruturar com metadados isso é um esforço do que o IBGE participou principalmente o pessoal da área mais ligada à cartografia e isso está disponibilizado e isso tem que ser mantido e a gente não tem certeza porque com o Ministério da Economia a gente tem que esperar para ver e essa e essa tem a outra que é a Infraestrutura Nacional de Dados Aberto que também é fundamental por quê? porque ao lado da confiança que a gente tem que ter é importante que tenha transparência confiança e transparência fazem parte do conhecimento acumulado pelo IBGE eu acho que isso é fundamental então eu sou um defensor rigoroso do IBGE e continuo e continuarei a sendo e na nossa área principalmente para quem trabalha com geoeconomia a informação geográfica fornecida pelo IBGE é decisiva então é fundamental e cada vez mais ela tem um papel muito importante e só para finalizar eu acho que a gente tem que começar a ver porque nós estamos num momento em que vai crescer o número de cadastros e registros administrativos para poder dados aquilo que primeiro a ideia do Big Data que são dados que você pode ter por exemplo por telefonia celular o GPS do telefone celular mas tem mais do que o Big Data tem muita informação que está no Google que tipo de pergunta você faz que tipo de região você visita que mapa você usa todo esse tipo de informação hoje em dia ela é rapidamente processada e padronizada mas tem também uma questão que está imutida que é a formação dos grandes cadastros então por exemplo nós temos o CARO o GASCO ambiental rural esse cadastro é algo que está sendo construído já há algum tempo ele é parte da nova legislação ligada ao código florestal é um tipo de dado que a gente tem que de um modo de outro compatibilizar com as informações que a gente tem do IBGE como isso tem o cadastro da RASCAGED tem o cadastro da propriedade imobiliária que isso tem para cada município todo esse esforço isso vai resultar em uma informação que vai permitir entender melhor o que está se passando com o Brasil então eu acho que nesse aspecto no meu ponto de vista o IBGE tem um papel de guia de abrir caminhos aí dentro é importante porque eu não sei se nós vamos ter um censo em 2030 até lá muita água vai passar pode ser que até lá os registros administrativos os dados cadastrais as pesquisas de amostragem possam mas no momento nós precisamos e muito no censo o mais rapidamente possível é compreensível que ele tenha sido adiado mas em 2021 esperemos que ele seja realizado e nós possamos trabalhar com os dados que ele vem a trazer principalmente na área que a gente está mais envolvido geoeconomia deslocamentos situação urbana movimentos penulares tudo isso que de um modo ou de outro é informação administrativa então é isso e hoje eu tenho colaborado no que for possível com o pessoal hoje em dia muitos são meus ex-alunos então eu tenho um bom relacionamento com isso Fico muito contente da ideia do que o IBGE é muito mais do que um órgão de estado ele é um patrimônio público talvez essa seja uma linha de frente muito necessária mesmo para se defender sabe como o senhor sabe nós temos um programa que é um programa de pós-graduação ligado ao ambiente de fronteira essencialmente ali com a Bolívia e o Paraguai e a gente tem muita dificuldade de achar dados quando nós vamos para os outros países as plataformas de trabalho disponibilizadas pelo IBGE é algo invejável é algo que não se encontra em outros países do mundo é uma coisa que cada vez mais nós que trabalhamos lá naquela área de fronteira percebe isso nós fizemos um trabalho recentemente sobre a compatibilização de dados cartográficos entre a Bolívia e o Brasil ali na região do Pantanal de Curumbá e até a base cartográfica não batia então a gente percebe mesmo a importância do IBGE como um patrimônio da sociedade brasileira isso é fundamental que a gente tenha essa consciência principalmente nós geógrafos que trabalhamos com geografia ensinamos geografia tem que valorizar e muito valorizar também a geografia que se faz eles têm agora voltaram a revista brasileira de geografia muito importante é uma publicação importante acho que a gente deveria buscar enviar artigos e alimentar isso nós chegamos a nossa terceira parte nós temos muitos além dos colegas pesquisadores o Dilma Pescher estava aqui conosco também que é um colega da federal não é mais federal de Goiás agora acho que ele já está aí se não me falam já está aí Dilma também é do meu time fez doutorado aqui comigo isso é eu gosto muito de ele estava aqui prestigiando a tarde e nós temos muito alguns de graduação e pós-graduação uma das coisas que a gente sempre pede aos nossos convidados e a gente dialoga é alguns livros que foram importantes na formação do sul do senhor nessa trajetória como geógrafo o senhor considera importante essa nova geração de geógrafos conhecerem o que o senhor nos indica de referências professor Cláudio bom temos muitos eu acho que você me pediu inclusive eu olha temos eu falei aqui da bibliografia coisa nova não é nem de geografia mas é sobre desigualdade é o piquetim o capital do século XXI é uma leitura importante o outro que eu citei é do Harvey o desenvolvimento desigual é um livrinho simples mas temos alguns livros esse é o espaço do capitalismo global o professor o Orlando Valverde eu tenho ali trouxe pra cá sobre a Amazônia os livros toda a coletânea da obra de Berta Becker está em três volumes é fundamental eu creio que Berta marcou o Orlando Valverde de geografia agrária do Brasil Manuel Corrêa de Andrade como eu já citei Milton Santos a gente não pode deixar de falar é fundamental e eu agora por exemplo recentemente eu perdi dois professores mas na área que eu fiz o doutorado em economia então eu perdi dois professores já agora não que fosse aliás o Lessa foi por conta da Covid Carlos Lessa foi meu orientador no doutorado ele faleceu recentemente uma lástima tem bons trabalhos do Lessa principalmente sobre desenvolvimento e ele tem uma obra sobre o Rio de Janeiro que é é uma declaração de amor ao Rio de Janeiro e o outro que lamentavelmente também nós perdemos foi o professor Wilson Cano que faleceu esse ano também e era ele foi meu professor trabalhei com ele aprendi muito com ele e eu acho que o Cano tem textos fundamentais raízes da concentração em São Paulo é é básico e é claro nós temos na nossa história alguns aspectos que a gente tem que e toda uma discussão que está na base do que a gente aprendeu Celso Furtado Caio Prado Júnior Caio Prado Júnior aí para Dourados eu acho Nelson Werneck Sodré tem um livro fundamental que é sobre o Oeste esse eu acho que eu mandei para aí eu entreguei aí porque toda a minha biblioteca a maior parte dela eu fiquei só com as coisas mais assim mesmo a geografia da fome a geopolítica da fome eu doei tudo para a Universidade Federal da Grande Dourados imagino que esteja por aí então em termos de livros acho que tem eu estou aqui pensando assim mais recentemente que tem cuja leitura para mim eu trabalhei recentemente também com o que não é um economista regional que não é geógrafo mas é um grande admirador da geografia que trabalha muito com a gente que é o Carlos Brandão que tem um livro sobre desenvolvimento regional no Brasil também muito importante bom é quem mais eu tenho na minha biblioteca hoje a maior parte ficou lá mas eu trabalho por exemplo também com soja soja e também o Alan Scott que é da geografia norte-americana digamos da geografia mais radical norte-americana então é mais ou menos por aí hoje eu acho que nós temos uma produção bastante relevante ainda não chegamos aos pés dos historiadores eu sempre me reclamo quando eu vou numa livraria importante a banca de geografia ainda é muito pequena comparada com a banca de história de ciência política acho que a gente tem que produzir bastante e produzir livros que sejam bastante palatáveis que nos ajudem a compreender um pouco não sejam livros puramente acadêmicos são livros que sejam também para ilustrar e trazer um pouco de conhecimento à população porque lamentavelmente a gente está aprendendo é que de um modo ou de outro tem faltado esse conhecimento e muitas vezes a ciência passou a ser algo supérfluo porque não é muito bom então eu louvo muito essa sua iniciativa professor Charley de abrir esses debates porque de um modo ou de outro a gente está tendo um diálogo e um diálogo que tem substrato de um modo ou de outro fundamentado no conhecimento que o colega tem e que vários colegas que estão aí que eu já já vi que estão aparecendo ali professor Alisandra professor Dimas professor Pierre são todos professores que estão hoje no Brasil todo e de um modo ou de outro estão trazendo conhecimento e contribuindo para digamos um pouco reduzir essas desigualdades e ampliar um pouco a qualidade de vida a equidade social nesse aspecto então é mais ou menos por aí eu acho que em termos de obras já tem tem coisas que são que tem saído recentemente que cuja leitura eu acho que vale a pena a gente a gente avançar nelas principalmente através dos periódicos de geografia que hoje são bastante numerosos e tem alguns com muito boa qualidade então é isso no meu ponto de vista é muito importante creio que nós podemos temos muito que aprender por aí e cada vez mais é abrir plataformas para que as pessoas se manifestem e a publicação é uma dessas maneiras muito bem como já dizia uma mensagem final agora para a gente é eu quero eu fui como você não sei se eu fui professor visitante em Dourados foi um período de currículo uma experiência muito gratificante com os colegas você Lisana professora Lisana professora Flaviana e a gente trocou ideias nesse momento eu creio que foi uma satisfação um prazer estar aqui com vocês e espero que de um modo ou de outro eu tenha contribuído para que o debate tenha sido profícuo e próximo conte comigo para esse tipo de iniciativa que eu estarei sempre disposto foi uma distinção uma honra colaborar com vocês e eu vou confessar que tenho saudades dos tempos de Dourados foram os trabalhos de campo que nós fizemos que nós reconhecemos um pouco da realidade regional um pouco interessante muito obrigado professor Egli duas horas perfeitas desculpe eu não compreendi fomos pontuais duas horas perfeitamente fomos perfeitamente pontuais sim duas horas agora professor Egli muito obrigado eu espero que tenha o senhor nos receber em vossa casa nessa intimidade permitir conhecer um pouco das suas ideias e também um pouco da sua trajetória o projeto Diálogos Online em Tempos de Covid-19 do PET Geografia visa um pouco disso contribuir nesse momento de isolamento social para ampliar a ideia de diálogos mais qualificados não só para os nossos alunos mas para a sociedade como um todo eu tenho conversado com os amigos que nós nos colocamos nesse desafio desse momento em aprender a trabalhar com essas plataformas aprender a fazer esse tipo de diálogo e ocupar um espaço que efetivamente estava ocupado pela desinformação e por uma condição das piores possíveis então a abertura e o fato de o senhor ter aceitado o convite contribui para isso para que a gente possa melhorar a informação que é divulgada no âmbito da internet para os nossos alunos colegas pesquisadores e todos os demais que o senhor fique bem há uma frase que eu utilizo muito nesse final de trabalho que é a seguinte se puder fique em casa se puder se cuide fiquem fiquem bem eu tenho companhia ali atrás Pachamama você vê ela ali sim o professor Hugo que é um Hugo Romero o senhor conhece que é um chileno ele que me apresentou a Pachamama alguns anos atrás que é um elemento essencial para conhecer essa relação entre a terra o significado sociocultural e a própria humanidade Obrigado professor Claudio Eger Um grande abraço a todos foi um prazer muito obrigado Cuidem-se Igualmente Tchau